Capítulo 19 Um homem sem Deus Logo estávamos em uma capela chamada de Especial. Reparamos o luxo do caixão, as coroas de flores, a capela repleta de gente, amigos daquele irmão que acabaram de desencarnar. Ele era um político importante. A capela mais parecia a bolsa de valores. Tal um barulho. Olhei para Henrico e perguntei. O que está acontecendo aqui? Simplesmente é um velório com a presença de uma sociedade sem fé. Eles não creem em nada? Creen sim. Na posição social que ocupam. No poder, no orgulho. Enfim, julgam que são os donos do mundo. Como conversavam e riam. Nem parecia que ali estava o corpo no qual se operava a separação em corpo físico e espírito. Todos os homens apresentavam-se de terno e gravata. E as senhoras elegantemente vestidas. Depois de analisar aquela gente granfina, procuramos o Elvécio. Ele, muito assustado, Ele, muito assustado, encontrava-se junto ao corpo sem vida. E por mais que os parefeiros tentassem retirá-lo dali, Ele relutava, parecendo ter medo da humildade dos socorristas. Todas as vezes que um deles se aproximava, ele limpava o local, onde os abnegados espíritos o tocavam. Como é triste o homem orgulhoso, comentou Enrico. Triste? É ridículo. Ele nada enxerga além da roupa. Para ele, os trajes bem talhados são símbolos de uma sociedade vaidosa e orgulhosa. Oramos ao lado de Elvécio, mas o seu olhar era de crítica, considerando-nos intrusos e fanáticos. Saiam daqui, por favor, não os conheço. E os que partilham da minha vida são escolhidos por mim. Mesmo doente, tenho o direito de selecionar os meus companheiros. E pelo que sei, nunca os vi no meu estreito círculo de amigos. Olhei aquela multidão e pensei, estreito círculo de amigos? É, ele tinha razão. Ali, se dois ou três eram seus amigos de verdade, era muito. Percebi que os laços do seu perispírito estavam tão junto ao corpo físico, que me fez pensar que Elvécio ainda se encontrava encarnado. Ele não morreu, Enrico? Fixando bem o olhar, respondeu-me. Os laços já foram desatados, mas é tão grande o seu apego às coisas materiais, que como uma cola mantém-se preso ao corpo físico e os laços ainda estão bem embaraçados. É mais um que, se brincar, é enterrado junto ao corpo físico. Os praifeiros de Jesus vão fazer de tudo para aliviar a dor de Elvécio. Ele tem algum crédito? Parece-me tão egoísta. Deus é pai, Luiz, e mesmo com os filhos ingratos, ele usa de toda a sua complacência. Deus é perdão, falou Pâmela. Irmão Enrico, que gente sem fé, acrescentou Plácido. A voz da esposa e dos filhos se misturava ao barulho provocado pelos comentários dos presentes. Mais uma vez observei o nosso irmão Elvécio, que sofria com falta de ar. Parecia-me afogado. O médico espiritual aproximou-se dele e colocou a mão em sua testa, aliviando-o. Doutor, quando posso voltar para casa? Quando o irmão se conscientizar de que já deixou seu corpo material, respondeu o doutor Eric. Como? O senhor quer dizer que eu morri? Não, o irmão não morreu. Só o seu corpo físico deixou de servir ao seu espírito. Estou vendo tudo, e este corpo não é meu? Sim, mas se acusar a visão, vai perceber que seu corpo físico se encontra deitado em um esquife. Nesse momento, ele se deu conta da realidade. E tentou dali sair, não conseguindo. Gritava, gritava. Tentamos ajudá-lo, porém, quanto mais gritava, mais se embaraçava os laços da liberdade ou da prisão. Olhando-o em total desespero, percebemos que os laços que unem o perispírito ao corpo físico estavam sem condição de voltar para o corpo perispiritual ao qual pertencem e que, graças à encarnação, eles se unem ao corpo físico. Lembrei-me da questão encontrada em Agênese, capítulo 11, item 18, que fala que os laços fluídicos, que são uma expansão do perispírito, ligam-se ao óvulo fecundado e vão presidindo a multiplicação das células, dirigindo a formação do corpo. Quando este se completa, está inteiramente ligado ao perispírito, molécula a molécula. Agora, não estava ocorrendo nada ali, porque se dá quando o homem bom e sem apego ao corpo desencarna. No momento em que ocorre o desligamento dos laços do perispírito com o físico, os laços delicadamente retornam ao perispírito e se alojam novamente nos centros de força, enleados como se fossem uma espiral. Por que dizemos laços e não laço? Alguns indagam. Porque vários laços são os intermediários, perispírito, corpo físico. E assim os laços partem dos centros de força que se encontram no perispírito. É ele, o perispírito, que serve de intermediário entre o espírito e o físico. Para o melhor esclarecimento, recorremos ao livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 3, questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Todos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por busca da transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem. De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. E a explicação de Kardec? Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, em um instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a prepoderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais finoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. De modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Como vimos, Elvésio, muito apegado à matéria, não queria desencarnar. Não acreditava que existisse vida além da vida corpórea. E agora não queria aceitar a realidade. FIM DA PRIMEIRA PARTE 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 FIM DA PRIMEIRA PARTE